Vamos no sábado, às 19h30 da Santa Maria. Após a celebração, nós teremos uma partida. A Mariana fez uma amostra, um canjicão. Nós vamos ter esse refeito lá, a vendinha, a propriedade da frio, em um canjicão, e também vai estar arrecadando dinheiro para a comunidade. Bom, a irmã... A minha amostra é um canjicão. Eu só queria lembrar que a gente devia fazer uma reunião, que é um encontro, para a gente reorganizar um pouco a comunidade. Eu estou ali, está viajando mais vezes, está se mudando, a Márcia. Então, só que a coordenadora não dá isso. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, marcar essa reunião para continuar as coisas. Fechar a igreja, a igreja, quem faz, quem leva os homens. Lá você vai reuniando com a comunidade. Como é que a gente faz? Vai esperar a Elzi, ou a gente vai marcar essa reunião e combina com a Elzi? Pode marcar então. Na quarta-feira, essa, tem a...